Gótica gostosa Mas não, ainda não acredito, que eu acordei, olhei na loja, tinha um pacote grátis Quando eu fui abrir, pum, uma sniper de anime, totalmente de graça Simplesmente, uau E essa foi a melhor sniper de anime desse jogo, de graça Tem que ter sido um erro, tá ligado? Tem que ter sido um bug Achava da hora o jeito que ela combinava com qualquer camuflagem basicamente Eu achei bastante ela com gold e também com essa branca aqui, ó, fica muito da hora Então hoje eu vou jogar com as três sniper de anime que tem nesse COD E as três são muito top E legal que é uma pra cada sniper, tá ligado? Uma pra Perlinton, uma pra Tundra e outra pra Barrett Essa da Barrett também é muito da hora, mano A da Perlinton também, né? Na verdade as três são muito loucas Meu Deus do céu, que lob é esse que eu caí, hein? Eu vou começar pela Perlinton, que eu não gosto muito dela Aí depois eu jogo de Tundra e Barrett, que são as que eu acho que é o mais curto nesse jogo Ah é, e tem um pedreiro trabalhando aqui do outro lado da parede, exatamente E é, tá bem estranho de gravar isso Tomara que ele não me esqueça que tem um pedreiro aqui do meu lado E comece a falar besteira de duplo sentido E eu acabei de lembrar que eu gritei em Gótica Gostoso logo no começo do vídeo Então é, já tô ferrado, né? Daqui pra frente, daqui pra frente só loucura Mas é, essa é a primeira sniper de anime E foi a primeira sniper de anime do jogo no geral, né? Aí depois que veio a Barrett e a Tundra Eu acho que foi o contrário à ordem, né? Como não foi colátero isso? Até aqui, né? Os caras de doze diamante dupla Eu amo, Cláudia Eu amo, Cláudia É que dá pra fazer umas paradas da hora, né? Deixa eu tomar uns suquinhos corpinhão aqui pra relaxar Meu Deus do céu É engraçado que quando o Cold War saiu Eu não gostei do jogo Tipo, eu realmente queria que fosse MW pelo segundo ano seguido Só que no meio do Cold War ele foi começando a ficar interessante, tá ligado? Caraca, o que microfone é esse, mano? Eu achei que ia demorar pra me acostumar Mas até que tá de boa Bem de boa Mas se eu estiver fazendo um barulho de turbina É porque literalmente o ventilador tá na minha cara Que tá fazendo um calor absurdo Esse sniper não tá tão ruim quanto Eu tô toda hora apertando o botão errado Só falar que não tá tão ruim que dá de margar Mas é, eu acho que os snipers do Vanguard são tão ruins Que até esse sniper aqui tá melhor Como ele vai, véi? Olha aí o sniper! Ah, agora eu entendi que botão que eu tô apertando Tô apertando o botão pra dar inspect no Roblox Dar inspect na faquinha Aí já começou essa... Mano, o que estragou esse COD? Foi isso, véi Essa desgraça dessa granadeira E o bagulho de tu ganhar streak Mesmo que você morra, você não perde os streaks E isso é muito ruim, véi Porque qualquer lixo consegue pegar um streak E isso me deixa muito brabo Olha como fica Um spam de streak absurdo Agora eu vou jogar um pouco de Tundra A segunda melhor sniper do jogo E quem pegou esse jogo do começo Sabe que era um meme tão grande Porque a Barret era muito ruim, mano Sério, esse sniper aqui Ela tirava feijão Uma .50 que só dava hitmarker Mas agora ela é a melhor sniper do jogo Pô, que isso, véi Ah, véi Vai se entender, véi Esse projetinho de sniper fica tudo brabo, né Quando vê um sniper de verdade Ai, ai Eu sou bom Brincadeira, até é brincadeira Eu não sei se é assim, né O tipo de cara que vai Mata geral E fica chamando de ruim, saca A não ser que o cara esteja jogando igual um lixão mesmo tomar Não! 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 Ei! Pô, eu tava nesse trick da hora, mano! Caiu na Standoff, cara! Nossa, nem lembrava disso! Essa é a Tundra de Anime? Eu não sei se eu prefiro essa camuflagem branquinha ou a Gold. Talvez a Gold fique mais bonita, sei lá. Sabe o que é engraçado? Esse COD foi muito injustiçado, véi. Se ele tivesse saído antes do COD... Beleza? Beleza? Valeu? Se ele tivesse saído antes do COD MW, ia ser um dos melhores CODs, tá ligado? Ele ainda é um dos melhores CODs. Só que, tipo, o MW... Não vamos falar sobre isso. Porque o MW trouxe bastante inovação. Melhorou muito a jogabilidade, assim, a gameplay, essas paradas. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas... Enfim. É a minha opinião, tá ligado? Pra mim, o MW, ele inovou bastante. Porque eu já tava meio enjoado de como o COD funcionava. Então, foi uma mudança da hora. Principalmente a parada da movimentação, né? E o feeling, em geral, das armas, né? O jeito que as armas se comportam. E tá já caindo streak de tudo que é lado. Esse bagulho do streak acabou com o joguinho em vez. Mas, se o Cold War tivesse saído, tipo, depois do BO4, alguma coisa assim... Esse aqui, né? Não tem como, porque é da Triarch, os dois. Mas, se ele tivesse saído antes do MW... Ia tá tudo de boa, sabe? De cacete, mano. Eu tô tentando não ligar muito, mas os lobzinhos estão tudo tryhard, velho. Não dá não, velho. Não dá não. Nossa. Tá, eu tô aquecendo, tô aquecendo. Tá interessante esse cara aí. Qualquer hora ele dá uma xingadinha básica. Nossa, é o mic do cara, velho. Meu Deus. Pelo menos o chat do joguinho tá bem ativo ainda. Por último, eu tenho falado muito de anime nos vídeos. Só que, tipo, não sai. Igual no último vídeo do pacote do Attack on Titan lá, eu falei tipo uns 5 minutos. Só que na edição eu cortei, porque eu dei simplesmente spoiler do final. Do bagulho. Eu não sei falar sobre o anime sem dar spoiler dele. Então, eu simplesmente corto. Que é meio triste, né? Porque tem bastante gente que quer saber os animes que eu tô assistindo, etc. Mas eu começo a falar sobre e do spoiler. Não tem como. Tá, agora é a vez da Bart. A melhor sniper do jogo. Que isso, mano? Porque o cara tá com o mesmo nick que o meu. Não, como assim, velho? Olha como vai. Yuji com a sniper de anime na mão. Olha lá. Todo feliz. O bagulho é Playstation pra nós. Esse daqui é a Bart de anime. É bem da hora. A anjinha, pá. Ó. Essa daqui é a melhor. Só que tipo, ela fica meio estranha. Eu não sei porquê. Mas a cor dela, esse azul e branco, é meio estranho. Talvez seja porque eu tô com a lanterninha ali na frente. Sei lá. Mas ela é a que tem mais detalhe assim, ó. No desenho. Beleza. Mas tem uma coisa que eu gosto nas snipers do Vanguard. É que dá pra colocar 20 balas nas snipers, saca? Tipo, sem perder a DS, né? Já aqui a sniper é super lenta. Se tu colocar um outro pente, não tem como jogar com ela, véi. Não. Pô, véi. Tava de boa, né? O carinha tá realmente usando o meu nick, mano. Nossa. Essa bait é nice demais. Colateralzinho dos brothers. Como ele vai? Não. Não. Vai só o Colatria, né? Ah não, foi outra hora isso daí. E ele mandou ir pedido de amizade também. Olha que o Khan funciona, véi. Interessante, né, mano? Ah!